O Senhor está aqui na casa do Senhor é porque cremos na Palavra do Senhor e sabemos que Ele é fiel e justo para fazer aquilo que está no nosso coração, amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Maravilhosa é a Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque somos mais que vencedores, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor. Porque o Senhor nos livrou, nos guardou e nos trouxe até aqui, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido fiel e justo para conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos proclamar o Teu nome nesta noite, queremos entrandecer, queremos entoar o amor a Ti, ó Deus, porque fomos para isso que fomos criados, ó Deus, para louvar e entrandecer o Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca, Senhor, em cada coração nesta noite, ó Pai. Porque creio no Senhor Jesus, na Tua palavra, porque fala, Senhor Jesus, nos cargos do Teu reino, o Senhor vai acrescentar, sim, tudo aquilo que o nosso coração necessita, ó Pai. Por isso estamos aqui nesta noite, ó Pai, porque creio no Senhor, na Tua palavra e no Teu poder. Passeio no nosso meio, ó Deus, quem morre do Senhor Jesus, o Senhor venha tocar o nosso coração, ó Pai. Queremos entrandecer o Teu nome, Jesus, e proclamar a Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos entoar uma canção ao Senhor, dizer que nós precisamos do milagre do Senhor, mas nós confiamos e sabemos que o melhor está por mim. Amém? Glória a Deus. Amém. 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 Sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra derrubou Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem como poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre Te troco nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra derrubou Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem como poder Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Mestre, não há outro que só o teu nome tem como poder Amém. 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 ...ponte vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs... Olha bem, irmãos, presta atenção... Presta atenção aqui no verso 3. Jonas se dispôs, mas para fugir, para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, presta atenção, quando a pessoa foge de Deus, ele desce. Está vendo? Nós vamos ver umas partes de passagem aqui que diz que ele desceu. Para Tarsis, e tendo descido, ó, novamente, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embargou, embargou nela, para ir com eles para Tarsis, para longe na presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheio de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar cargas que estavam no navio, para que aliviassem do peso dela. Jonas, porém, havia descido, ó, novamente, havia descido ao porão e sedentado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e ele disse, que se passa contigo, agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam-nos aos outros, vindo e lançamos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? Donde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu, sou hebreu, e devo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande terror, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois, sabiam os homens, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa foi sobreveio esta grande tempestade. Até que por enquanto, irmãos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui foi lida a tua palavra, Pai. Que eu possa ser usado, Senhor, ser um instrumento, Pai Celestial, da tua palavra agora, Senhor. Que o teu Espírito, Pai, possa falar a cada coração, Pai. Ó Senhor amado, derrama na tua unção, Pai. Fala, Senhor, a este povo, Pai. Porque eu creio, Senhor, que eles estão com os ouvidos atentos, Pai, para ouvir a tua voz, Pai. E eles querem sentir, Senhor, a tua presença, ó Pai, nesta noite, Senhor. Derrama, ó Pai, da tua unção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu cramo a ti, ó Pai, e dá, Senhor, entendimento da tua palavra a cada um de nós. Amém, Senhor. Então, irmãos, aqui nós vemos que Jonas tentou se esconder de Deus. Quando Deus falou pra ele pregar, em mim. Porque ali havia muitas pessoas que precisavam ouvir o Evangelho. E a gente voltando lá, no início, voltando no início da palavra de Deus, lá em Gênesis. Quando Adão pecou toda tarde, Deus estava ali pra falar com ele, e conversavam com ele. E o pecado entrou na vida dele. O que aconteceu? Ele quis se esconder de Deus. É como uma criança. Quando a criança vai se esconder da gente, ele simplesmente vai lá fundo. Não é? É a mesma coisa esconder de Deus. Não tem como. Né? E eu creio que Jonas tentou também fugir de Deus. Mas fugir de Deus como? Não tem como fugir de Deus. Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, um de presente e um de potente. Então não tem como fugir da presença do Senhor. Ainda mais, eu comparo muito essa passagem aqui também com João 3,16. Quando diz, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, Deus estava assim preocupado com a multidão de pessoas que poderiam perder a salvação. Porque a palavra do Senhor ainda diz que muitos deles não sabiam decidir da mão direita à mão esquerda. Eles não tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles iam perecer. Mas tinha ali um profeta que Deus tinha enviado. Mas ele quis fugir da presença do Senhor. E quando a gente foge, quando a gente foge da presença de Deus, a gente começa a descer. A gente começa a ficar disperso das coisas do Senhor. Quando a gente faz a pior escolha. Porque João aqui, ele fez a pior escolha. Ele escolheu, ao invés da obediência, ele desobedeceu. Ele não quis ir ali naquela cidade, pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Quantas vezes nós também fugimos disso. Porque muitas das vezes nós abrimos nossa boca para falar de tantas coisas no nosso serviço. Muitas das vezes na escola, quem está estudando, tem boca para falar de tantas coisas. Vamos falar de futebol. Todo mundo abre a boca, todo mundo tem o que falar. Mas quando vamos falar da palavra de Deus, não tem argumento. Ninguém consegue falar do amor de Deus para outras pessoas. Ninguém consegue falar que Deus ama, que Deus não quer que nenhuma alma venha a se perder. As pessoas ficam de droga em coisas que não levam a lugar nenhum. Coisas que muitas das vezes, até mesmo aquela pessoa que é um cristão. As pessoas acabam duvidando. Falam, mas você é um cristão? Você não dá testemunho? Você não abre a boca para falar da palavra de Deus? Até tem uma ilustração que diz que uma pessoa foi servindo ao exército. E ele ficou vinte anos ali servindo ao exército. E ele voltou e ele falou, acredito que eu fiquei vinte anos lá e ninguém descobriu que eu era cristão. E ele achava isso uma grandeza. Então, irmãos, muitas das vezes nós somos assim. Muitas vezes as pessoas não conseguem descobrir em nós. Que nós somos cristãos. Que nós servimos a Deus. Que nós buscamos ao Senhor. E nós ficamos nessa. E escolhemos coisas piores. Quais são as implicações na vida daqueles que erram na escolha? Que fazem... No caso do filho pródigo aqui também. É uma coisa que eu gosto muito de colocar também. Ele escolheu... Ele teve uma pior escolha. O filho pródigo. Ele deixou a casa do pai. Ele deixou a casa do pai. Ele saiu para o mundo. Mas aqui, voltando aqui. Jonas. Então, ele estava ali. Naquele navio. Enquanto aquelas pessoas que não eram nem cristãos. Pessoas que não conheciam o Deus vivo. O Deus poderoso. Eles oravam. Ele buscava os deuses dele. Que está escrito aqui na palavra. Ele buscava os deuses dele. Enquanto Jonas dormia. Ele que conhecia Deus. Ele dormia. Ele estava naquele porão ali. Ele estava dormindo. Dorme o sono. Ele estava na irresponsabilidade. Ele estava dormindo ali. Ele estava sendo irresponsável. Com a palavra de Deus. Ele não tinha responsabilidade. Porque muitas vidas. Poderiam ir para o inferno. Muitas vidas ali estavam se perdendo. E é nos dias de hoje assim. É dessa forma. Muitas vidas por aí estão se perdendo. Enquanto nós. Não temos a coragem. De pregoar. A palavra do Senhor. Não temos coragem. De falar para a pessoa. Pelo menos dizer para ele. Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Nós não temos boca para falar isso. E as pessoas. Começam a buscar. Coisas. Que não agradam a Deus. Mas é que aquilo provém para eles. Que eles querem se sentir bem. Muitas das vezes eles vão atrás de espiritismo. Porque diz que ali prega amor. Diz que ali. A pessoa ajuda o outro. Mas isso é o desespero da pessoa. O inimigo acaba fazendo essas pessoas buscarem. Algo onde não tem. Buscando paz. Onde não tem. Onde na realidade não tem. Porque a paz nós só encontramos em Deus. Dorme. Dorme enquanto todos. Oravam aos seus deuses. Dorme sem ter consciência. Porque por sua causa. A tempestade estava. Para quebrar o navio. Por causa dele. Aquele navio ia ser destruído. Enquanto as vidas ali. Ainda não conhecia Deus. Também ia se afogar. Ia morrer. Ia perder a salvação. Porque a palavra do Senhor diz que. Se nós confessarmos nossos pecados com nossa boca. Deus é fiel e justo. Para nos purificar. Nos perdoar de todo o pecado. E toda a injustiça. Por isso que eu digo. Após a morte. Se aquelas pessoas morressem sem conhecer a Deus. Eles iam perder a salvação. Porque eles não iam ter mais como confessar os pecados. Não iam ter mais. Como pedir a proteção de Deus. E aqui a gente vê. Quando ele. Começa a descer. É aquilo que eu disse para os irmãos. Começa a descer. João Andrés. Desce. Quem foge de Deus. Só desce. Desce. Para Jó. Desce. Para o porão. Do navio. Do anão 15. Um 5. Desce. Para o ventre. Do abismo. O ventre do abismo. Que está dizendo aqui. Porque ele desceu para o ventre do grande peixe. E ali irmãos. É outra coisa também. Que me toca muito. Quando ele desceu para o ventre daquele grande peixe. Ele não. Ele não. Muitas das vezes. Se ele tivesse buscado a Deus. Ele não teria ficado ali dentro. Três dias e três noites. Ele não teria ficado ali dentro. Mas ele demorou. Cair em si. Ele demorou. A reconhecer. Que ele tinha que buscar a Deus. Ele demorou. E quando a gente demora. A buscar a Deus. O sofrimento vem. Quando nós lembramos. Que existe um Deus no céu. Que existe um Pai. Aí sim irmãos. Quando nós buscamos a Ele. Eu creio irmãos. Que Ele socorre cada um de nós. Porque a Bíblia diz. Que Ele é o socorro bem presente. Na hora da nossa angústia. Mas a religião não. Ele demorou. E na demora dele. Mas quando Ele clamou a Deus. Quando Ele se lembrou. De Deus novamente. Ele se arrependeu. E quando há arrependimento. Há o perdão de Deus. Ele se arrependeu daquilo. Que Ele não tinha feito. E Ele então. Voltou atrás. E começou. A fazer a vontade de Deus. Agora irmãos. Eu quero. Compartilhar com os irmãos. Mais uma passagem. Que como eu já comecei. A falar do filho próprio. Que também. É. Dá uma comparação. Com aqui. O livro de João. Lucas capítulo 15. Verso 11. Alguém. Eu vou acessar. Alguém. Alguém. Continua. Certo. O homem. Isso aqui é Deus falando. Continua. Porque continuou o sermão. Continuou, certo homem, tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe E ele lhe repartiu os saberes Passaram não muitos dias o filho mais moço Ajuntando tudo o que era seu Partiu para uma terra distante E lá dissipou todos os seus bens Vivendo dissolutamente Depois de ter consumido tudo Sobreveio aquele país com uma grande fome E ele começou a passar necessidade Então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra E este o mandou para os seus campos Aguardar forcos Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai tem pão e fartura E eu aqui morro de fome E levantar-me e irei ter com meu pai E redirei Pai, peguei contra o céu E diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como dos seus trabalhadores E levantando-se E levantando-se foi para seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E comparecendo dele Correndo o abraçou e o beijou Então, a gente vê que Esse filho pródigo Assim como o Jonas Ele fugiu Da responsabilidade que ele tinha com o pai dele Que ele tinha na casa Ele fugiu Ele achou que lá fora da casa do pai ia ser bom É o caso De muitas pessoas Que deixam de servir a Deus E vai para o mundo Porque ele vê O inimigo, ele mostra coisas no mundo Que aos nossos olhos parecem bons Aquilo é bom para a nossa carne É desejoso Mas nós sabemos que isso, irmãos Nos leva à morte espiritual E esse filho Ele saiu da casa do pai Ele saiu da casa do seu pai Pensando que aquelas coisas Que ele levou, o dinheiro Tudo que ele pegou ali Ele achou que aquilo Ia ser bom para ele Mas Ele fez uma escolha totalmente Que não agradava a Deus Ele fez uma escolha Assim como o Jonas Ele fez uma escolha Ruim Daqueles que erram Na escolha Ele fez Essa escolha errada Que foge No caso do filho pródigo Ele começou a padecer necessidade É assim que acontece lá no mundo Quando nós saímos da casa do nosso pai Nós começamos a ir para o mundo E lá nós começamos a passar necessidade Nós começamos a sentir necessidade de proteção Necessidade de carinho Começamos a sentir necessidade de afeto Necessidade de pão Necessidade de companhia Porque lá fora não tem Lá tem sim Se a pessoa for uma pessoa que tem dinheiro Uma pessoa que está gastando com as pessoas Que está ali Na roda dos seus companheiros Eu creio que muitos daqui já passou por isso Né? E enquanto a gente está no bem bom ali Pagando As pessoas estão À nossa volta Mas a partir do momento que acaba O nosso dinheiro A partir do momento que nós não temos mais Para gastar com as pessoas Aí começa a faltar a companhia Ninguém quer saber mais da gente Abandona Porque o inimigo faz isso O inimigo ele usa a pessoa Até quanto ele pode Quando ele vê que a pessoa Já não presta para mais nada Ele abandona Ele deixa Ele não quer mais nem saber Quando a enfermidade toma conta Quando as coisas do mundo Realmente leva aquela pessoa Para a perdição O inimigo já não está mais preocupado Com aquela vida E Deus não, irmãos Deus não é assim Deus ele se compadece de nós O caminho na restauração Cair em si Acordar Refritir Raciocinar Reconhecer Que longe de Deus Só desce Perde Sofre E morre Reconhecer Que pecou Errou Falhou Transgrediu Tomar a decisão De voltar Para o Pai Aquele filho Ele tomou Uma decisão certa Muitas das vezes Falta para muitas pessoas Tomarem essa decisão Porque eles ficam com medo Eu vou voltar E as pessoas O que vão dizer de mim O que vão falar É bem assim que O ser humano Pensa O que vão falar de mim Eu estava lá dentro Eu estava lá dentro Mas eu saí Agora como que eu vou retornar Para lá Ah, irmãos Mas quando nós tomamos A decisão De voltar para o Pai Aquele filho Não deu nem tempo De falar muita coisa Para o Pai dele Quando ele quis falar O Pai já foi abraçando Já foi fazendo Uma grande festa E é assim com Deus É assim na presença De Deus Quando nós voltamos Para Ele Há uma grande festa No céu A Bíblia diz Que quando o pecador Se converte Há uma grande festa No céu E eu creio Eu creio Que essa decisão De voltar Para a casa do Pai E crer no amor E do perdão do Pai Porque Ele está pronto A perdoar Nós Assim como Jonas Ele tentou fugir de Deus Mas ele sabia Que Deus Era um Deus Que perdoava É um Deus Que perdoava Não que perdoa É um Deus Que está com os braços Abertos A palavra do Senhor Diz que o Senhor Não está com os braços Encolhido Nem os ouvidos Tapado Para que não ouça A nossa voz E Ele está com os braços Estendidos Irmãos Cada um que quiser Se chegar diante de Deus Cada um que quiser Buscar Cada um que quiser Alcançar o perdão De Deus É só pedir É só conversar Com Deus A oração Nada mais é Que conversar Com Deus Uma conversa íntima Com Deus Ainda hoje Eu estava lendo Sobre a Arca da Aliança E lá fala Muitas das vezes A gente acha que Quinze ou dez minutos De oração É muito bom Mas lá Eu estava lendo E falo lá Que pelo menos Uma hora Por dia Nós temos que tirar Para orar a Deus Para que Deus Comece a agir Na nossa vida Muitas das vezes Nós vamos orar Senhor Deus abençoa Amém Em nome de Jesus Amém Ou faz os pedidos Para Deus Rapidamente As vezes não dá Nem para entender O que fala Aquela oração Que nem o narrador De futebol Passou o valor Agora eu vou Demandar o meu novo É bem assim A oração Amém É bem assim Ele quer ver Deus Aí Deus fica lá Mas O que será que ele falou Será que ele falou Alguma coisa comigo Ele fica esperando Ele fica esperando Não vou esperar ele Falar de novo É Que nem eu sempre cito Também Eu cito que Muitas das vezes Nós Saímos para o trabalho De manhã E Deus está lá E fala assim Bom Ele amanheceu com vida Respirando Vai trabalhar Ele vai me agradecer Ele vai sair da casa dele Vai Me agradecer Aí a pessoa Já sai assim Essa porcaria Já despertou Esse frio Que está Essa porcaria Que já tem que trabalhar Né E Deus está lá Bom Na hora do almoço Ele me agradece Aí Que nem eu trabalho Com máquina Às vezes pega uma máquina Que está dando muito problema Aí fica bravo Com a máquina Aí vai na hora do almoço Tem que voltar Aquela porcaria de máquina Lá Que ele está dando problema E Deus está lá Bom A hora que ele sai do trabalho Ele vai me agradecer Eu estou esperando Aí sai do trabalho Sai de cabeça Desse tamanho Chega de coisa Que o chefe falou Alguma coisa Que não agradou Aí sai Sai que sai Bater os pés Já Sai bater o cartão Sai empurrando Todo mundo Sai lá E não agradece A Deus nada A hora que ele chegar Na casa dele Ele vai tomar um banho Aí na hora da janta Ele vai me agradecer A pessoa chega assim A minha mulher Fazer um arroz Meio papo O feijão Não está bom Essa porcaria Não está bom Vamos mulher Vai você comer direito Né E Agradecer a Deus Nada E ele está lá Aí ele fala assim Bom meu filho A hora que você quiser Falar comigo Eu estou aqui Com os ouvidos abertos Estou esperando A hora que você quiser falar Eu estou atento As suas palavras Eu vou te ouvir Vou te abençoar Mas nós precisamos Buscar a Deus Precisamos Realmente se entregar Ao Senhor Fazer a vontade De Deus Né No louvor Com alegria Fazer as coisas Para Deus Com alegria Não pensar Que eu sou obrigado A fazer as coisas Para Deus Não Ninguém é obrigado A fazer nada Né Mas O próprio Deus Deixou o engavito Para o homem Fazer aquilo que quer Né Tanto é que a Bíblia diz Que existem dois caminhos Um Para a salvação Outro Para a perdição Deus Ele poderia Na sua soberania Falar Não Você não seguia Esse caminho aqui Acabou Ninguém vai sair Desse caminho aqui Esse caminho Você vai seguir Acabou Né Mas ele não Ele é tão amoroso Tão amoroso Se a pessoa quiser ir Para o caminho errado Ele deixa O amor de Deus É tão grande Para o ser humano Que se a pessoa Quiser caminhar Erradamente Ele pode ir Só que Conforme diz a palavra De Deus O final é de morte Né Mas nós Que conhecemos a Deus Conhecemos a palavra De Deus Vamos De vez em quando Irmãos Tiver pessoas Dentro da gente Vamos falar Da palavra de Deus Vamos abrir Nossa boca Para falar De Jesus Vamos esquecer Um pouco Futebol Vamos esquecer Um pouco As coisas Urbanas Né Coisas que Não levam A lugar nenhum Coisas que Não traz salvação Vamos falar Um pouco Desse amor Maravilhoso Que Deus tem Por nós Que Ele se entregou Na cruz Para morrer Por nós Esse canto Que está cantando Aqui Para me salvar Né A minha vida Por inteiro Então Olha o canto Maravilhoso Ele entregou A vida dele Por nós Ele precisava Disso não Ele não tinha Pecado nenhum Mas Ele fez Isso por nós E naquela Cidade de Níbe Ali havia Multidões Pessoas Que Deus sabia Que se Ele não Irasse aquele profeta Para pregar ali Para falar Da palavra do Senhor Quantas vidas ali Iam se perder Visos ali Que Até então Eles conheciam Somente A lei mosaica Eles só conheciam A lei De Moisés Né E naquela época Eu acho que era Maravilhosa Porque Deus Ele próprio Falava com os profetas Ou Ele enviava um anjo Ou Ele ia lá e falava Olha vai acontecer assim Vai acontecer dessa forma A gente vê ali O profeta Jeremias Quantas vezes Deus Revelava as coisas Para ele Quantas vezes Deus Colocava Algo no coração dele Para ele falar Para o povo Mas o povo ali Naquela desobediência Aquele povo Eles queria Que o profeta falasse Aquilo que era bom Para eles E eu creio Até nos dias de hoje É assim Dessa forma Muitas vezes a pessoa Vai levar uma palavra Ah irmão Não gostei da pregação Porque não foi aquilo Que eu queria ouvir Mas é aquilo Que Deus quer falar Irmãos Isso que é importante Não o que eu quero ouvir É o que Deus quer falar Né Então muitas das vezes Nós também Somos negligentes Nessa parte Muitas vezes nós vamos A igreja e falamos Puxa Hoje eu quero ouvir Uma palavra Naquela boa Se for daquela Exortação Eu não quero Né Muitas das vezes Até eu comento muito Com as pessoas Muitas das vezes As pessoas vão para a igreja Outras pessoas falam No evangelho Aí diz Mas se você for um cristão Você vai ter carro novo Você vai ter casa boa Você vai ter bom salário Você vai ter isso Você vai ter aquilo Engano Não que Deus não quer Que a gente seja próspero Não é isso Deus quer que cada um de nós Seja um próspero Em tudo Mas veja bem Deus não é Deus de troca Tá Tanto é que Quando a palavra do Senhor Fala Eles chegam Até Jesus lá E falam Mas Esse óleo precioso Poderia vender Distribuir aos pobres O que que ele fala Não Os pobres sempre vão estar com o osso Né Se fosse assim Ele fala Não Eu vou acabar com a pobreza Mas Muitas vezes É A pessoa que está Passando por dificuldade É bom por quê? Porque ele vai se lembrar de Deus Se a pessoa tiver um bem bom Uma vida boa Muitos Esquece que Deus existe Né Mas Dinheiro é meu A vida é minha O emprego é meu Eu faço Eu tenho a força Né Assim como Sansão Né Sansão Ele pensou Ele já estava podendo tudo Né Eu posso fazer isso Eu posso fazer aquilo Então Tanto é que ele até insultava Outro povo E assim é conosco Quantas vezes a pessoa fala assim Ah Esse emprego aí eu que consegui Se não fosse eu Tá Se fosse eu Xiii Né É bem assim meu O ser humano é É bem dessa forma Mas quando nós Colocamos tudo Na presença de Deus E agradecemos a Deus Se colocamos na presença De Deus A coisa muda As coisas começam a se mudar E muitas das vezes As pessoas que vão Para as igrejas E pensam dessa forma Ah vou Tem carro novo Casa nova Não sei o que Aí chega lá Vou fazer campanha De 40 dias de oração Né Dessa forma Vou fazer uma campanha De 40 dias Aí Passa os 40 dias Cadê a casa nova Cadê o carro novo Não é a vontade de Deus Né Aí a pessoa fala Eu vou voltar mais Naquela igreja Ah não vou Porque Eu levei minha oferta Lá Levei o risco E cadê Não consegui nada Ele quer fazer uma troca Com Deus Não vai conseguir nada A partir do momento Que ele se disponibilizar Se colocar Na presença de Deus Não Eu vou fazer a vontade De Deus agora Eu Vou fazer a vontade De Deus Aquilo que Deus quer Por que O próprio Jesus disse Eu não vim trazer riqueza Mas eu vim trazer Salvação Né O que é importante Para nós É a salvação Até um dia Eu conversando com o irmão E ele dizia Uns de nós Estão preocupados Com o serviço Com ganhar dinheiro Não sei o que Esquecemos Que lá no céu Que está a nossa mansão Eu já vi pessoas Além de 20 30 anos de convertimento De estar dentro da igreja E dizer Ai que o Senhor Deus Tenha um cantinho Para mim no céu Nem que for Atrás da porta Eu não quero Um cantinho no céu E nem quero Um cantinho Atrás da porta Eu quero morar Na mansão celestial É por isso Que eu estou Se preparando aqui É por isso Que eu estou Buscando a Deus É porque eu quero Morar na mansão Eu não quero Morar no cantinho Não Então irmãos Eu quero que Deus Nesta noite Seja mencionando Realmente A vida dos irmãos E que essa palavra Possa Ter surgido Efeito No coração De cada um Que Deus possa Abençoar realmente Esta igreja A cada um Quando diz igreja Se refere a pessoas Não No lugar físico Porque a palavra Do Senhor diz Que Deus não habitaria Mais em tempo Feito por mão de homem Mas O Espírito Santo Que Deus habita No coração De cada um Que tem nosso Senhor E busca a Deus Amém? Amém Que os irmãos Coloquem em pé Aqueles que puderem Que não puderem Podem estar sentados Para nós Orarmos a Deus Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso Mais uma vez Na Tua presença Pai amado Pai querido Nós estamos aqui Pai Senhor amado Engrandecendo O Teu Santo Novo Pai Que a Tua Palavra Que é viva E eficaz Pai Possa Posso adentrar No coração De cada um Nesta noite Pai Ó Senhor amado Que o Teu Espírito Santo Pai Possa fazer morada Senhor Nessas pessoas Pai Possa Senhor Também Pai Estar Senhor No lar de cada um Pai Ó Senhor amado Com Tas vidas Pai Necessitam Pai Da Tua Palavra Senhor Pai amado Pai querido Que nesta noite Senhor Nesse lugar Pai Ó Senhor amado Tu possa Senhor Mover o coração De cada um Pai Com a Tua Palavra E com o Teu Amor Senhor Que cada um No céu saia daqui Cheio do Teu Espírito Ó Pai Ó Senhor amado Que as pessoas Não venham saindo daqui Senhor Da forma que entrou Ó Pai Mas saia o cheiro Do Teu Espírito Ó Pai Ó Senhor amado Derrama a unção Do Teu óleo Ó Pai Celestial Em nome de Jesus Ó Pai Abençoa também Senhor A vida do Pastor Paulo Ó Pai Que é o anjo Desta igreja Ó Pai O Pai O Pai O Pai O Pai colocou Na direção Ó Pai Desse trabalho Que Tu possa abençoar Senhor grandemente A vida dele Ó Pai Que Tu possa Senhor Aleluia Ó Pai Dá a unção Dobrada do Teu Espírito Sobre a vida dele Ó Pai Ó Senhor amado Abençoa também Os Seus filhos Ó Pai Abençoa a Sua Esposa Ó Pai Celestial Ó Deus amado Deus querido Eu agradeço a Ti Ó Pai Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Ó Pai Derrama a Tua unção E a Tua bênção Desde agora E para tudo sempre E o povo diga Amém Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus Amém Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus Em adoração, alegria entre toda a pátria Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas O fim e o fim, o fim e o fim O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor O vale desce da montanha Jovem até o nosso chão Comunhão Comunhão Envolucar e piscar o peixão Meus amigos e irmãos Todos juntos Em adoração Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Vim de pão, aleluia Aleluia, glória a Deus Comunhão Vim de pão, aleluia Aleluia, glória a Deus Comunhão Vim de pão Aleluia, glória a Deus Comunhão Vim de pão Vim de pão, aleluia a Deus Amém Amém Transforma-me E enche-me Usa-me Vim de pão, aleluia a Deus Vim de pão, aleluia a Deus Solta-me 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 Solta-me, Senhor E me conhece Quebranta-me Quebranta-me Quebranta Quebranta Usa-me, Senhor Usa-me como um farol Que brilha a noite Como ponte-sumo exalada Como abrigo do deserto Ponte-se aqui e acerto ao fio Quero ser usado da maneira Que seja grande e calmo Mora em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me Quebranta-me Transcorda-me Enche-me E usa-me, Senhor Como um furor que brilha a noite Como ponte-sumo exalada Como abrigo do deserto Ponte-se aqui e acerto ao fio Quero ser usado da maneira Ponte-se aqui e acerto ao fio Ponte-se aqui e acerto ao fio Ponte-se aqui e acerto ao fio Quero ser usado da maneira Quebranta-me Quebranta-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor E usa-me Senhor Senhor Glória Glória a Deus, irmão Tudo pode, né?